Você já deve ter assistido vários vídeos falando sobre como postar no Instagram sem perder qualidade. E se você está nesse vídeo é porque provavelmente nenhum dos métodos deu certo. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, suas fotos vão ficar com qualidade máxima no Instagram. Bom, eu vou ensinar no Lightroom e também no Photoshop. Primeira coisa que nós temos que fazer é acertar a configuração do Lightroom. Primeiro eu vou vir aqui em editar, preferências, aqui em espaço de cor, coloque em sRGB para quando você levar essa foto para o Photoshop não dar erro. Aperta em ok, agora vamos falar dos formatos que o Instagram aceita. Primeiro formato é 1080x1080, vou selecionar aqui a ferramenta de corte, aqui em original eu vou clicar e vou escolher essa última opção, inserir personalizado. Aqui eu posso escolher o tamanho que eu quero, que é 1080x1080. Esse é o formato mais utilizado no Instagram, que é o quadrado, um por um, só que eu gosto de utilizar outro formato, que é o 1350x1080. Esse é o formato que deixa a tela do celular mais preenchida, então vai chamar mais atenção. Quando a pessoa estiver rolando o feed, essa foto vai ficar mais em destaque. Então esse é o formato que eu mais gosto de utilizar e também tem o formato 1080x720. Esse é o formato que eu menos uso, porque ocupa pouco espaço na tela do celular. Então aí você vai escolher o que mais se adequa com a sua foto. Eu vou escolher o 1350x1080. Agora chegou a hora principal, que é a hora da exportação. Clico aqui com o botão direito, exportar. E aqui tem umas configurações bem específicas. Aqui em configuração de arquivo, eu vou colocar JPEG. E o espaço de cor, eu vou colocar em sRGB. Qualidade sempre em 100, tá? Nunca mude essa qualidade. Aqui em dimensionamento da imagem, nós vamos clicar, escolher altura e largura. E vamos colocar os mesmos valores. 1350x1080. Resolução 300. E aqui embaixo, nitidez de saída, a gente clica, deixa marcado. Escolhe tela e deixa a intensidade alta. E agora é só exportar. Mas tem um erro que muita gente comete aqui no Lightroom, que deixa a foto com a qualidade baixa. Que é o excesso de nitidez. E aqui no painel detalhe, muita gente gosta de exagerar a nitidez. E isso não é legal, principalmente quando você está diminuindo o tamanho do arquivo. Então essa é uma observação muito importante. Agora vamos fazer os ajustes lá no Photoshop. Primeiro nós vamos configurar o Photoshop. Vou clicar em editar. Configuração de cores. E aqui na área de trabalho, eu vou colocar o espaço de cor sRGB. O mesmo que a gente colocou lá no Lightroom. Coloca sRGB e clica em OK. Beleza. Agora nós vamos utilizar a ferramenta de corte. Aqui em cima nós vamos colocar 1080x1350. Vou só ajustar aqui para ficar no corte correto. Beleza. Vou dar um OK. Agora eu vou em imagem. Tamanho da imagem. Ou atalho CTRL ALT I. E aqui eu vou escolher os mesmos valores. Largura 1080. Altura 1350. E apertar OK. O Photoshop já redimensionou a minha imagem. E muito importante. Não adiciona nitidez depois que você diminuir a imagem. Depois que você diminuir a imagem, basta exportar. Você pode apertar o atalho CTRL ALT S. Escolher o destino da sua foto. Escolher o formato JPEG. Escolhe JPEG e salva. Depois de salvar, você não vai mandar essa foto pelo WhatsApp. Você vai colocar no Google Drive ou OneDrive. Qualquer ferramenta de nuvem que você tiver. Não manda pelo WhatsApp. Se mandar pelo WhatsApp, manda como arquivo. Não manda como foto. Assim a foto não vai perder qualidade. Se esse método funcionar para você, deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Também me segue lá no Instagram, underline brunofotos. Eu posto muito conteúdo exclusivo lá. Então é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.